Isso aí foi onde, Kinder? O que aconteceu? Olha só, Samuel Sintra, a gente vai vendo cada coisa, né? O cofre de um posto de combustíveis foi arrombado durante um furto na madrugada deste domingo em Miguelópolis. O objeto estava no escritório do estabelecimento, que fica no bairro Sumaré, na entrada da cidade. Segundo a polícia militar, não há informações de quantos ladrões participaram da ação, nem quais produtos e a quantia de dinheiro que foi levada. Ainda de acordo com a PM, o posto não possui câmeras de segurança. O caso está sendo investigado pela polícia civil, viu Samuel Sintra? Pois é, lamentável o fato, né? Uma onda de crimes aqui na nossa região.